Você conhece o personagem principal do jogo Crash? Tudo começa com Crash andando por aí pela selva, até que ele é capturado pelo lutor Cortex, que queria usar uma máquina para transformar os animais em criaturas inteligentes e dominar todo mundo. Mas Crash, que seria o general, foi uma experiência falha, porque ele era uma criatura muito bondosa. Então, ele não ficou do mal. E aí, ele sai e acaba caindo numa ilha, onde ele encontrou um espírito chamado Aku Aku, que antes era um espírito poderoso e agora ele usa uma máscara de madeira, para ajudá-lo a derrotar o Cortex. O jogo que eu acabei de falar foi Crash 1, e acabou de ser lançado para o Play 4, o Crash 4, que fez uma parceria com a Carreta Furacão, que é basicamente eles vão lá, cidadinha em cidade, espetáculo dançando assim, ó. Se liga no mestiço na batida do cavaco, se liga no mestiço na batida do cavaco, Vem aí, Crash 3, o Snake 6 está passando em seu arno. Crash 4, o Oracle está passando em seu arno. Olha o cabot do Crash 4, o calories está passando em seu arno. Vamos passo a passo outra vez Um, dois, três Vou quando remelexo você Um, dois, três É fácil de aprender Então se inscreve no canal, deixa o like Compartilhe esse vídeo para todo mundo que você conhece E até o próximo vídeo Tchau